O que pensa sobre o páreo? Muito bom, é um páreo muito gratificante, muito importante na carreira de qualquer jogo, especialmente em um dia como esse. O que pensa sobre o faro? Um cavalo muito bom, um campeão. Você tem muito sucesso aqui na Europa, é isso por seu trabalho? Eu acho que sim, é um trabalho muito difícil, mas se você coloca alguma coisa na sua cabeça, se eu vou conseguir, você consegue. Parabéns, se você pode saludar a brasileira e a argentina? Muito obrigado a todos.